Chega Acredite em ninguém Fogo da fé, só no seu fogo vem Fogo vem Acredito em ninguém Pode dizer que o mundo vai bem Mas vale mais o carinho que você tem Vem de montão Você não é de ninguém Você não vê que você já é Perfeito do seu jeito Você sempre será alguém Especial e mortal, sem igual O mundo espera todo dia pela luz do seu Seu Luz do seu sol Acredite em ninguém Fogo da fé, só no seu fogo vem Fogo vem Acredito em ninguém Pode dizer que o mundo vai bem Mais vale mais o carinho que você tem Abra seu coração Abra seu coração Acredite em ninguém 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 Deh